A pintura ao vivo de Geminiano Cruz, João Cruz Ricardo Deloné e Mário Belém, inspirada na campanha Sosimbre é Peixe, surpreendeu o público que esteve presente no dia 30 de novembro na abertura da Galeria em Projeto, no edifício da rua Doutor Aníbales Maris. A minha pintura fiz uns bolsozinhos de ver com Sosimbre é Peixe, eu agora estou numa onda muito de ursos, mas para casa é tipo um pescadorzinho, tipo botar aqui a brincar com os peixinhos, à moda antiga. Inicialmente eu não sabia o que é que eu vim a fazer, nunca sei. E depois de ter a cena do tema de Sosimbre é Peixe, ainda me dificultou mais um bocado. Mas depois pensei no caranguejo, que é que me remete um bocado à infância, toda a gente vem cá na praia, na praia de Sosimbre, e foi um bocado frio. E foi também, assim de ser um nichinho tão pequeno, mas quando são muitos, podem realmente ter alguma força. E é o que acabamos por ser, estamos num sítio pequeno, mas se juntarmos, conseguimos fazer qualquer coisa interessante. Mas normalmente o que eu penso Sosimbre é Peixe, é comida boa. Então eu vou fazer um homem como se estivesse a pensar num peixe, e vou pôr um prato de um peixe como se ele estivesse a pensar nesse peixe para comer. Portanto, geralmente foi isso. Isto vai fazer um bocadinho a coisa da antiguidade, através do preto e branco, vai-se chamar a Moura Antiga. O espaço tem imenso potencial, e dá vontade de ver aqui assim coisas a acontecer. Também para o DJ David Sensei, participar na abertura da galeria foi um enorme prazer. O pessoal mais novo de Sosimbre, principalmente o pessoal que se está a dedicar às artes, mesmo na área da música e das artes, acho que precisava mesmo de um espaço assim, para poderem mostrar o trabalho deles, acho que já fazia falta. A cerimónia de abertura da galeria em projeto contou ainda com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Vizenga, Augusto Pólvora, e do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa, Ivaldo Tejo, Eduardo Brito Henriquez. Essa arte, para me provar, é deixar-se um conjunto de iniciativas ligadas à artes e branca, essencialmente, mas também é outro tipo de mudança, de fotografia, de cultura, de estrutura, de Tejo, a escolha desta forma de inaugurar, não de uma forma passiva, mas de uma forma ativa, com a produção do conjunto de trabalhos, com vistas ligadas a esta arte para fazer este espaço ao vosso espaço, é um espaço aberto à acreditabilidade e espero que venha aqui muitas vezes na volta de todo o tempo. A ideia de que foi assumir a assumir o primário do Mundial da Seguridina, mas era assumir os objetivos que esteja em desenvolvimento, mas que devia conhecer-se muito rápido a divulgação. Portanto, como a atividade do banho, do mar, do banho, do banho, do banho, do banho, do banho, do género, eles vão poder ser uma forma de indicar, dar-lhe um suporte, um suporte a este espaço, e um suporte a ser as estruturas, a amostra, os índices, o ferro, porque tudo isto não também é a ideia de nós. Para além dos amigos e família que marcaram presença para apoiar os jovens artistas, o espaço recebeu decenas de curiosos que aplaudiram a iniciativa. Penso que este espaço é magnífico, em altura a arquitetura do espaço, acho que tem capacidade para muitas ideias. Acho muito bem, acho que está muito bem concebido, e agora a ver vamos o que é que há bom para a gente, enfim, também ficar satisfeitos. Também achei que está muito bem, acho que sempre falta a Cisimbra uma coisa destas. Eu achei muito interessante, porque acho que as pessoas, e os jovens em especial, têm aqui uma forma de expressar a sua arte. A exposição de Street Art se inserta no projeto Arte Urbana, uma vertente da galeria em projeto, vocacionada para a cultura urbana jovem. O público pode visitar a mostra até 30 de dezembro, de terça a sexta, das duas às cinco e meia, e aos sábados, domingos e criados, das três às seis da tarde. O que vi ao fim nunca faltou flow, skill ou inteligência, e admito que por um triz eu caí no isco.